Oi, pessoal! Então, hoje é meia-noite! Feliz Ano Novo para todos vocês e que 2015 venha com muita alegria, paz, amor e felicidade para todos vocês e que o seu ano seja muito divertido e alegre, né? Então, gente... Eu acho que estou muito emocionada. E... Então, é só isso que eu queria falar para vocês. Que vocês tenham um ótimo Ano Novo e que... É... Que reforma. Ah, gente, esqueçamos. Então, gente... Deixa eu falar! Desculpa, gente. Então, que vocês tenham um belíssimo Ano Novo... Caramba, gente, estou falando tudo errado. Que vocês tenham um belíssimo Ano Novo para vocês e que vocês sejam muito felizes. Então, é isso. Vamos começar, né? Será que vocês tenham um belíssimo Ano Novo para falar? Olha! Por quê? Tá... Dormiu! Dormiu? Então, Feliz Ano Novo, Maite! Feliz Ano Novo, minha princesa! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia que esse dia ia chegar! É! É bonito! É bonito! É, gente! Não ri de mim, não! Ah, pomba! Olha! É, gente! Feliz Ano Novo para vocês! E tchau, tchau! Uhul! Vai, grita! Uhul! 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 Caraca, dá para deixar a gente falar? Ai, não dá para abrir a porta. Peraí, deixa eu tentar abrir. Então, vamos lá. Vamos gritar. Não, não, não. Não para. Não para. É, então eu vou... Não, deixa, deixa, deixa. Não dá para ver. É, não dá para ver. Vamos lá, vamos gritar. Uhul! 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 Tchau!